A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Dialnita. Я soy linda com você. A partir daí é a grande talento. Eu não estou assim. Eu não estou... Eu estou com os pismani, não sou eu. Eu não estou... E estande o teu pecho... Você está com as pismanias? Espinão a fazer isso? Espinão a fazer isso! Ela vem para o que você está fazendo isso Ela pega por causa! É uma pessoas que estão fazendo isso. Aqui está essa coisa. A alguém está fazendo isso. A gente está fazendo isso mesmo. Eu posso antes antes. A família é afiliado. Porra, você não se preocupe ? Porra, você não se preocupe? Não, você pode ter uma olhada? Eu não estou muito. Eu não estou muito estranhada e eu não estou estranhando. Você está estranhando? Eu estou estranhando. Eu espero que isso não é estranho. Porra está? Porra, não estou tão pequeninando! Não estou tão burrindo aqui? Se você não está aqui em casa? Quero eu não estou burrindo? E vencimentos com uma outra parte. Ah, ah, eu sou mas ... ... ... ... ... ... ... ... Seu que queriam ir com isso. Aí, Você está em uma responsabilidade. Pô, mas eu vou fazer um responsabilidade. Mas eu acabei de dar uma olhada Você está em um130 Você está em um 20 anos e você está em mais um 20 anos. Você está em um olhar, não sei que você está em um... Não, eu não sei digamos em frente. Não sei disso... Ei, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL